No plenário, os vereadores chamaram a atenção para muitas questões da comunidade, em especial nas áreas de saúde e de abastecimento de água. Antes a gente falou sobre o problema referente ao Samai aqui no nosso município, muitas reclamações, problemas de falta de água nas manutenções, diversos problemas, as reclamações com relação ao 115, a falta de investimentos, toda essa dificuldade que enfrenta inúmeras comunidades, ruas e bairros da nossa cidade. A água sendo essencial, fundamental, as pessoas pagando por isso, inclusive, não é de graça, pagam e muitas vezes não chega com qualidade e não chega todos os dias na casa das pessoas. Os trabalhadores trabalham durante todo o dia, chegam em casa, não tem água sequer muitas vezes para fazer comida, para tomar um banho, para lavar roupa, não dá para a gente admitir. Outra situação, a gente trouxe aí, o que a gente vivenciou aí por semanas e semanas e ainda está vivenciando em muitos locais, a problemática da saúde. O que ocorreu, o descaso que ocorreu, a intransigência, a persistência do prefeito e não querer reabrir a central Covid na Vila Germânica, de manter a Vila Germânica fechada, obrigando as pessoas nos ambulatórios, nos agentes principalmente, ficarem na fila por horas, sofrendo no sol escaldante, desmaiando na fila, passando mal, doentes, com Covid. Enfim, uma situação realmente, um caos, que a gente inclusive visitou pessoalmente, foi verificar, fomos chamados nesses locais e realmente não é admissível isso. A importância nossa de estarmos aqui, não só apresentando projetos, fazendo as nossas indicações, requerimentos, as reivindicações diversas, mas sendo porta-voz justamente daquelas pessoas que não têm voz e vez. Então, se nós representamos o povo, é nosso dever, nossa obrigação, trazer aqui, onde se diz a casa do povo, reportar aqui aquilo que o povo sofre, aquilo que o povo precisa, aquilo que o povo sugere, aquilo que o povo necessita. Essa é a importância do poder legislativo, dessa tribuna, inclusive através do canal da TVL, poder chegar também ao ouvido das autoridades. A situação dos servidores públicos de Blumenau também foi tema levado a debate. Bom, primeiro nós cumprimos as duas funções primordiais de um vereador. Primeiro de representar. E nós aqui representamos o servidor e pedimos encarecidamente para que o prefeito faça esse diálogo, abra esse diálogo, para que não haja e não tenha greve a partir de segunda-feira, o que realmente traria muitos transtornos para o cidadão blumenauense, e a gente não quer isso. Então, fiz aqui como representante um pedido para que o prefeito abra o diálogo, converso para que não tenha a possibilidade de greve. Então, é importante que ele faça também. Outra situação, nós fiscalizamos e fiscalizamos muito. Então, tem várias obras dentro da própria educação que precisam ser olhadas com carinho, obras, inclusive, que estão na garantia, que foram mal feitas, e a gente tem contato direto com os secretários, com os engenheiros, para que possam ter um cuidado maior, inclusive até fiscalizar bastante essas empresas, porque as empresas que não cumprem e não fazem um serviço decente, inclusive, devem ser notificadas para que não participem de outro certame, e que, realmente, quem não tem qualidade não deve prestar serviço para a nossa cidade. Isso a gente está em cima, as duas prerrogativas que o vereador tem, que é representar e, obviamente, também fiscalizar. A causa animal levantou algumas questões nessa quinta-feira. A vereadora Cristiane Loureiro falou sobre a importância de se ter um acompanhamento qualificado para os animais que estão no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos, o CEPREAD, para que eles tenham a chance de serem acompanhados e adotados. Ela sugeriu a ajuda de um adestrador e mostrou a diferença de comportamento de um cão ao chegar ao centro e após o atendimento do profissional. Quem lembra do... Olha, depois de socializado... ...que ontem tentou me morder. Aqui, olha. Tudo é questão de saber se comunicar com o cão. Então, eu trouxe esclarecimentos, trouxe o que está sendo feito e o que ainda será feito para que a comunidade esteja bem informada. Que o que precisa ser feito é a comunidade ter a informação correta. Assim como eu, os outros vereadores, todos querem fazer com que o serviço ande, que ele funcione. E, para isso, a gente também está fazendo, acompanhando o trabalho, participando de reuniões e todos também lutando pela causa do bem-estar animal.